Passamos a apresentar Diocese em Evangelização Olá, tudo bem? Eu sou o Tiago e é com alegria que eu estou aqui para falar com vocês sobre um aspecto muito importante do pontificado do Papa Francisco. O uso dizer que é um aspecto que transfaça todo o seu magistério e que com certeza será um dos legados que ele deixará para a história da Igreja. Eu vou lhes falar a misericórdia. Embora os outros papas, papas anteriores, Bento XVI com a Deus Cádio Brasés e João Paulo II com a Dívida e Misericórdia também tem um tratado nesse tema, é o Papa Francisco quem vai tornar isso uma realidade na prática pastoral da nossa Igreja. É por isso que eu vim aqui então para trazer para a nossa meditação, para a nossa reflexão e despertar em você o interesse em aprofundar esse aspecto do magistério do Papa Francisco. E para isso eu vou falar alguns pontos da bula de proclamação do Ano da Misericórdia, que foi o ano de 2016, em que o Papa decretou todo um ano dedicado à misericórdia divina. E com isso eu quero motivar você a ler, a meditar, a rezar com esse conteúdo. Bom, o primeiro aspecto importante tratado nessa bula é justamente o ponto em que o Papa mostra que Jesus é o rosto da misericórdia. E ele ousa dizer que o mistério da fé cristã encontra nestas palavras que eu acabo de lhes dizer, a sua síntese, o seu resumo. Ou seja, todo o mistério da nossa fé cristã está concentrado nesse mistério da revelação da misericórdia através da vida, dos gestos, das posturas de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso fica claro quando nós meditamos a Sagrada Escritura, porque ali nós enxergamos como que Jesus agia no meio do povo. Era uma ação, toda ela, fundamentada na misericórdia. O seu relacionamento com as pessoas, o modo de se aproximar, tratava-se de um modo único e repetível. O jeito de se aproximar dos pecadores, dos pobres, dos marginalizados, dos doentes, dos atribulados. Todas essas relações eram marcadas pelo sinal da misericórdia. O Papa Francisco diz assim, tudo nele fala de misericórdia. Nele nada há que seja desprovido de compaixão. Então veja que beleza que são essas palavras do Papa Francisco. Ele quer de fato mostrar para nós que olhando para Cristo nós reconheceremos a misericórdia do Pai. Desta forma, meus irmãos, a misericórdia se torna a palavra-chave pela qual Deus se relaciona para conosco, para com o Seu povo. E se Ele age assim conosco, assim também nós devemos agir para todas as outras pessoas que se aproximam de nós. Esse é o grande anúncio dessa rua de proclamação do ano da misericórdia e digo de todo o pontificado do Papa Francisco. Ele diz que onde houver cristãos, qualquer pessoa deve poder encontrar nos cristãos um oásis de misericórdia. Então eu e você precisamos ser neste mundo, este lugar do encontro da misericórdia de Deus. E o Papa nos diz duas formas dessa rua pela qual nós podemos crescer nesse exercício da misericórdia para com as pessoas que estão a nosso tempo. Eu vou falar de uma delas porque eu quero motivar você a ler, a ler essa rua porque vale muito a pena reconhecer ali um caminho para que nós sejamos também misericordiosos como o Pai. A primeira forma que o Papa nos apresenta para sermos capazes de agir de misericórdia, nós devemos nos colocar em primeiro lugar a escuta da Palavra de Deus. Isso significa recuperar o valor do silêncio para meditar a Palavra que nos é dirigida. Deste modo, disse o Papa, é possível contemplar a misericórdia de Deus e assumi-la como o próprio estilo de vida. Então, se queremos fazer na nossa vida, em resposta ao apelo do Papa Francisco, uma vida, um oásis de misericórdia, A primeira atitude nossa é nos colocar a escuta da Palavra, na meditação da Palavra. Então, que você sinta-se motivado a fazer da Sagrada Escritura o alimento para a tua vida espiritual. E a partir dessa meditação, olhando para Cristo, da forma como que Ele age, nas suas posturas, do modo como que Ele olha para as pessoas, assim também nós sejamos transformados e passemos também a usar de misericórdia para aqueles que nós encontramos. Essa é a primeira dica do Papa Francisco. A segunda, eu vou deixar para você descobrir, lendo a gula de proclamação do ano da misericórdia, misericórdia e multos, do nosso querido e amado Papa Francisco. Deus abençoe você. Diocese em Evangelização